Quem tem criança sabe, bastam alguns segundinhos de desatenção para que um acidente aconteça. Não dá para vacilar, por isso no próximo Saiba Mais vamos falar sobre cuidados e acidentes domésticos com crianças. Por exemplo, como evitar o engasgamento, qual o esquema vacinal infantil. Contamos com a sua participação. Envie perguntas para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. É isso aí, não deixe de participar!